Boa noite, meninas e meninos! Boa noite aqui da Espanha, Soto Grande. Isso aqui tá tão quente que vocês não têm noção. Eu atrasei um pouco porque eu tive que tomar mais um banho, né? Muito boa noite com essa energia maravilhosa da Cigana Esmeralda. Muito feliz de estar aqui, né? Trazendo essa energia pra você na sua vida, respondendo a sua pergunta. Pra você que quer participar também dessas lives com a Cigana Esmeralda, fazer a sua pergunta pessoalmente, né? Fique atento às lives que eu faço no Instagram e aqui no YouTube também. Você pode vir aqui ao vivo fazer a sua pergunta, né? Eu vou tentar o máximo possível estar sempre fazendo lives, sempre, né? Na medida do possível, porque assim, como eu disse, eu sirvo melhor a vocês, né? Então, como eu disse, né? Eu disse que era pra vocês deixar aqui no comentário, no post que eu fiz sobre a live de hoje, a pergunta de vocês. Então, eu vou responder primeiro as perguntas que estão aqui nos comentários, esperar mais entrar mais alguém. Já peço pra vocês pra compartilhar a live, tá? Vocês que estão entrando aqui agora, quiserem uma resposta da Cigana Esmeralda. A mesa já tá aqui prontinha, esperando vocês. E compartilha essa live, né? De repente você conhece alguém que tá aí, ó, necessitando de uma palavra, um direcionamento dessa Cigana Iluminada. Então, vamos lá compartilhar essa live com eles, tá bom? Eu vou virar o celular pra me começar a leitura, respondendo as perguntas que estão aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Pergunta número 1. Bom, Nayara, Nayara da Silva de Carvalho, Nayara Avance, Oliveira da Silva. Nossa, que nome enorme, Nayara. 5 do 7 de 1990. Um conselho da espiritualidade. Bom, vamos ver o que a Cigana tem pra você hoje de mensagem, tá, minha querida? Que essa força maravilhosa, que essa luz linda da Santa Saracali, padroeira e protetora do povo cigano, cigano esmeralda, cigano ruando também aqui presente com seu que ampara. Vamos ver a resposta. Bom, o que a Cigana vem aqui, tá, que a Cigana me mostra aqui que você tá com muito conflito no seu matrimônio. Influência de uma pessoa do sexo feminino, talvez uma pessoa mais clara, mais velha. De repente você sabe dessa influência, mas de repente você não sabe. Mas eu vejo que você sim, tá, com muitos conflitos no matrimônio. E vamos ver o que a Cigana diz mais aqui pra você. Bom, a espiritualidade diz que os pássaros, confirma aqui que você terá em breve uma boa notícia, tá? Eu acho que você tá esperando alguma oportunidade de trabalho, ou uma oportunidade de fazer entrevista pra trabalhar em algum lugar. Aqui vem a Cigana comprovando que você terá uma boa notícia, tá? Uma boa notícia com relação, algo relacionado com trabalho, né? Então, é isso. Fica atenta a esses conflitos em casa. Raciocina-se realmente, se é consciente pra você a presença de uma mulher influenciando vocês, né? A ter conflitos. Ou se você já não sabe o que é. Mas independente disso, os conflitos estão aí. Aí, de repente, tem alguém que vai pra cabecinha do marido, ou da sua cabecinha, e acha que vai ajudar, ou talvez até tenha a intenção de ajudar e comece a falar demais, acaba atrapalhando, né? As pessoas têm que entender que briga de marido e mulher a gente não se mete, né? Mas todo mundo quer ajudar, né? Problema dos outros. Se todo mundo ajudasse o próprio problema, não teria tanto problema. Então, vamos dar seguimento aqui. E, Jade Vitorino da Silva, 26 de 5 de 2002, eu quero saber se vou conseguir ir para a Alemanha. Que caminho devo seguir? Bom, são duas perguntas em uma. Eu vou responder pra você, se você conseguirá vir para a Alemanha. Olha, minha querida, até você conseguir vir para a Alemanha, ir para a Alemanha, eu tô me sentindo aqui na Alemanha, né? Ainda tem muita água pra rolar, tá? Você ainda vai ter alguns problemas, uns conflitos, talvez na sua vida atual relacionada com diversas coisas, né? E muitos conflitos, principalmente na sua cabeça, preocupação, muita ansiedade que você deve controlar um pouco. Mas o sol vem aqui confirmando a vitória, tá? Você realmente conseguindo o que você almeja. Vejo aqui o livro aberto, ou seja, o livro abre pra mim, né? Que vai dar tudo certo. Você tem coisas a organizar antes de sair do Brasil, talvez uma documentação, um passaporte. Mas o sol vem confirmando aqui pra você ficar firme, tá? Bem firme, realmente, que você vai conseguir o que você quer. Tem que ter um pouco de paciência, não ter tanta ansiedade. Porque o conflito que às vezes a gente tem interior, ele é exala pra fora. E a gente acaba brigando com as pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E se torna uma bola de neve. E essa bola de neve, ela pode te detonar. Então, fique calma, o sol vem aqui confirmando, tá? Que tudo vai dar certo pra você, sim. Tem que ter paciência e fazer o que tem que ser feito. Ou seja, se tem alguma coisa realmente pendente, resolva. Espera aí, pergunta número 3. Bianca, minha querida. Bianca Knuth. 5 de 11 de 1991. E o nosso tal sonhado apartamento vai sair esse ano? Vamos ver, Bianca. E o nosso tal sonhado? Vamos lá. Olha, meu querido, caminhos abertos, tá? O sol vem aqui confirmando que o caminho tá aberto pra você conseguir, de fato. O que eu vejo aqui, que esse tal desse apartamento que você tá esperando, né? O dos sonhos de vocês, depende, sim, de uma questão financeira. Não sei se é de um emprego, um dinheiro que vai ser recebido. Eu vejo que dependendo de um dinheiro, e no momento ainda tá, assim, um pouco amarrado, mas vai dar certo, sim, tá? Pode ficar despreocupada. Você vai firmar seu pé onde você quer, mas, como toda jornada é, tem os seus altos e baixos. Tem que ter paciência, tá? Não fica ansiosa. Não queira tudo de uma vez, uma coisa atrás da outra. Então, você já batalhou bastante pra estar onde tá, conseguiu, assim como você conseguiu, tá? Que esse casamento saísse, né, com glória. Esse apartamento vai sair. Mas não deixa. Você é muito ansiosa, e você tá muito ansiosa, apesar de as coisas terem acontecido pra você relativamente rápido, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer. As coisas transformaram pra você numa rapidez muito grande. Mas a sua ansiedade, e principalmente, a preocupação que você tem com os outros, te atrapalha muito. Ou seja, ah, que atica, que fulano, que ciclano, que beltrano, que tá falando, que tá se metendo. Solta, tá? Se concentra em você, no seu marido, na sua vida, porque todo mundo tem aquilo que é dele. Então, ninguém vai te colocar uma inveja, vai te pegar se não tiver que pegar. Ninguém vai atrapalhar a sua vida. A única pessoa que pode atrapalhar a sua vida é você mesmo. Então, se conecta com o divino dentro de você. Tira essa preocupação da cabeça. Controla essa ansiedade, que assim como deu certo o que você quis até agora, isso também vai dar certo. Você é novinha, ansiosa, nervosa, mas vai estudar alemão, se concentrando em sua vidinha de casado, tá? E não fica preocupada, não, porque a chave sai pra você com sucesso. Vamos ver aqui. Bianca, Letícia Silveira, 26 do 5 de 1990, quero saber se tem emprego a caminho e se o relacionamento vai fluir para algo mais. Vamos ver, também é duas perguntas em uma. Vamos ver o que a cigana responde aqui, tá? Olha, caminhos abertos, muita sorte pra você como no relacionamento, tá? Eu tirei seis cartas, essas três primeiras cartas, concentrada na questão do trabalho. Realmente, seus caminhos estão abertos e mesmo que você não tenha essa sensação no momento, você vai conseguir também, através da sorte, que você vai ter oportunidade que você talvez não espere, mas isso vai estar aí. Mas, aqui também eu digo, cuidado com a sua ansiedade, porque isso pode atrapalhar. E aonde existe uma dúvida, existe uma dificuldade realmente, porque às vezes as coisas estão a caminho de você ou de vocês, aí vocês ficam colocando dúvida naquilo, aquilo pega um outro rumo. Então, controla a ansiedade que seus caminhos estão abertos. Com relação ao relacionamento, aqui eu vejo pra você tomar cuidado, tá? Não saiu uma carta muito positiva pra você. Você ficar atenta a traições, coisas ocultas que você não sabe, tá? Porque aqui eu vejo que realmente, traições entre vocês, né? Coisas que vão ser descobertas. Então, se você é a pessoa que traem, cuidado. Mesmo que a outra pessoa esteja longe, pode ter um jeitinho, você morde na língua e acaba entregando os pontos. Se for a pessoa, né? No seu caso, o seu companheiro que tá aí mal intencionado, meio promíscuo, fez algo, vai fazer, você vai descobrir, tá? Mas eu vejo traição aqui entre vocês. Pra saber concretamente, intensivamente, eu teria que abrir um jogo pra você intensivo. Mas, por enquanto, é que é o que a cigana respondeu. Vamos ver aqui. Gente, eu já peço, tá? Vocês vêm aqui, pra vocês é muito mais fácil, porque tem gente que tem preguiça de ir lá no YouTube. Eu vou subir esse vídeo depois lá no YouTube. Vocês, por favor, pelo menos vocês que foram respondidos aqui, né? Vai lá no YouTube, deixa um comentário, curte o vídeo. A vida é um dá em receber, né? Eu tô tirando meu tempo aqui pra vocês em férias, suando aqui, que tá aqui, tá mais de 40 gals aqui dentro. Faço com muito carinho, mas vai lá apoiar o vídeo da cigana também, né? Agora, eu devo seguir o próximo passo desse relacionamento aqui na Alemanha? Nome Mariana de Oliveira, Manhãs, data de nascimento 2 de nove de 1985. Eu devo seguir esse relacionamento aqui na Alemanha. Vamos ver, querida. Gente, vocês não tem noção como tá quente aqui. Eu liguei o ar-condicionado aqui agora, mas parece que não tá funcionando, porque, nossa, tá danado, né? Vamos ver, minha querida, se vale a pena pra você dar continuidade a esse relacionamento aqui na Alemanha. Olha, aqui vem um mensageiro, tá? Comprovando que você... O que o mensageiro aqui disse pra mim? Eu não sei se existe uma criança entre você e essa pessoa. Se não existe uma criança, se a pessoa não tem um filho, se você não tem um filho, você pode engravidar, tá? Espiritualidade vem confirmando que você pode engravidar. E vejo aqui você com apoio nesse relacionamento de uma mulher. Do sexo feminino, uma mulher talvez mais velha, mais clara, né? Apostando muito nesse relacionamento. Não sei se é a mãe dele, se é alguém da sua família, mas a sua pergunta é se você deve apostar nesse relacionamento. Tá dando criança aqui, tá? Aí, eu não sei, você me fala aqui se tem uma criança entre vocês ou se você tá aí compensadamente engravidar, porque vem a criança aqui pra você, tá? E vejo sorte pra você nesse relacionamento. Eu não tô falando que se você não tá grava pra você engravidar, não. Mas esse relacionamento tem como prosperar. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa em especial, é preciso você olhar isso perfeitamente. Eu te aconselho fazer uma sessão de coach, né? Que seja com a cigana ou não, pra ver por que você tá com essa dúvida. Porque o que eu vejo aqui, que você tá com sorte, você tá sendo apoiado por alguém, pode também ser uma mentora espiritual. Mas eu vejo aqui o apoio de uma mulher, te ajudando pra você, né? Construir família realmente, ser muito feliz. E a sorte tá no seu caminho, sim. Mas eu vejo uma criança aqui. Gostaria muito que você me dissesse, né? Que são seus pensamentos, pode me falar lá no direct. Se são seus pensamentos de arrumar um neném, ou se você tem um filho, ou se tem uma criança aí entre vocês. Porque às vezes você pergunta, ah, eu devo, eu devo ou não devo, né? Então, onde tem uma dúvida, como eu disse, tem alguma coisa que não tá certa. Mas por que que não tá certo, né? Não adianta você perguntar e receber uma resposta que tinha. Ah, merece a pena você continuar ou não. Você tem que ver o que que tá errado, porque tá te deixando em dúvida, né? Porque você tá perguntando, ah, eu devo ou não. Então, você tá com dúvida. Então, você não está 100% satisfeita com a situação. E é preciso analisar o porquê e resolver isso, né? Porque arrumar um neném num relacionamento que às vezes não tá seguro. Ou se tiver uma criança no meio e você tá com dúvida, é complicado. Então, é preciso fazer uma análise realmente pra ver onde que tá o problema, né? A sua insegurança, a sua incerteza. E consertar isso, porque esse relacionamento tem como prosperar muito. Foi o que eu vi aqui. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Anjinha Dark. Sobre a questão de carreira e negócios. Se um dia poderei sair do país e sobre relacionamentos. Também duas perguntas e uma. Vou ver o que que a cigana faz aí. Financeiro, né, gente? Olha, o seu campo profissional eu vejo aqui prosperando, tá? Eu vejo aqui o espaço, ele me confirma, né? Emprego pra você com muita felicidade, sorte. Caminhos abertos. Caminhos pra felicidade. Mas os seus caminhos, a felicidade no relacionamento pode ser cortada através de uma traição. O que pode ser essa traição? Ah, pode ser mulher no caminho? Pode. Mas também pode ser alguém conspirando contra você. Porque os seus caminhos aqui estão abertos, tá tudo maravilhoso. Felicidade comprovada. Mas aqui vem o rato e a raposa. No caso, vem aqui pra você tomar muito cuidado. Pra não ter um corte da sua felicidade. E cuidado com quem você anda compartilhando a sua vida e as suas coisas, né? Porque aqui eu vejo uma possível traição que pode te atrapalhar nos seus planos. Então, se você tá sendo avisada, boca fechada, não entra mosquito. Não compartilha dos seus planos e muito menos dos seus sonhos. Porque o sonho já é uma voz dentro de você, que é a sua centelha divina, é Deus dentro de você, dizendo. Olha, isso é pra você. Porque sonho vem do coração, vem do desejo, vem de amor, vem do sentimento. Não vem do consciente, vem do inconsciente. Então, não é nada de errado. Se eu comecei a sonhar agora que, sei lá, eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Mudar de profissão, comprar uma casa ali, fazer aquilo. Fazer uma mudança na minha vida, que é o chamado de Deus, né? Porque eu já tenho isso dentro de mim, já tá predestinado dentro da minha pessoa. Isso tá, simplesmente, tá fortalecendo. Então, infelizmente, a negatividade, ela tem força, né? O bem, ele é maior do que o mal. Mas o mal também tem força. Poder só tem Deus. Cuidado com o que você fala, com quem você fala, pra compartilhar. Porque o seu jogo abriu muito bonito, mas fechou aqui muito negativo, por causa dessa possível negatividade que possa vir. Através de alguma coisa, né? De alguém que você compartilha alguma coisa. Gente, vocês não tem noção como isso aqui tá quente. Eu acho que eu vou ali pegar aquele ventilador, porque eu tô morrendo de calor. Morrendo de calor. Só, vamos lá responder aqui. Eu disse pra você, já tem há dois dias, pra colocar a pergunta nos comentários, né? Aí, agora, vou ver se eu respondo aqui. Liza, feitosa, boa noite, Vivi. Gostaria de saber se é possível reverter a situação quando as coisas foram antecipadas na questão sexual. Primeiro encontro. E, pá, já tô. Bom, esse assunto é pra uma sessão de coach, querida. Mas vamos ver. Olha, peraí. Primeiro, eu tô falando que é um assunto pra sessão de coach. Você tá me fazendo uma pergunta aqui pra cigana, mas presta atenção. Seu nome, novamente. Liza, feitosa. Eu não sei se foi eu que te assustei, tá? Com algum vídeo meu. Realmente, não é bom. Nessa questão de one night stand, se eu conhecer a pessoa e já ir logo pra cama. Eu sei que assim, a dar de vontade deixa a pessoa realmente... Ah, não sei. Você se solta, porque também você, com vontade, quer fazer alguma coisa. Não é legal. Mas... O interessante pra mim é saber por que você tá fazendo essa pergunta. Feio, já tá feito. Mas por que você quer reverter essa situação? Entende? Eu vou tirar a carta pra você. Mas você fez e agora quer reverter? A questão é por quê? Me responde a sua pergunta no direct. Amanhã eu te respondo. Tá bom? Mas eu vou ver. Eu não sei o quê. A cigana, né? Tá aqui. Ela é energia. Ela sabe do seu pensamento. Ela sabe o que você perguntou. Mas eu me interessaria em saber também. Tá? Pera aí. Pera aí. Olha, eu não sei por que você tá com essa preocupação realmente, não. Mas eu vejo aqui um convite com felicidade. Mas entre essa felicidade, até essa felicidade chegar, eu vejo aqui alguns, alguns impensilhos que pode ser documento, pode ser alguma coisa entre vocês, mas eu vejo aqui, tá? Convite pra felicidade pra você. Eu não sei se você foi precipitada ou não, mas assim, a pessoa gostou, tá? Gostou muito do que você fez, tá? E o que pode atrapalhar essa preocupação que você tá. Agora, a pergunta é por que você tá preocupada dessa forma, né? Por que você fez, né? Porque nos dias de hoje, as pessoas deduzem que é muito simples, é muito normal você conhecer uma pessoa e já ir de logo pra cama, né? Só que vamos voltar aos tempos das antigas. O correto hoje, o ideal seria não fazer, porque todo mundo faz. Então, antigamente, era diferente. Ninguém ia correndo pra cama com ninguém. Só que hoje ficou, assim, extremamente normal. Então, hoje você é muito mais interessante se você não fizer. Tá bom? Mas aqui dá pra mim relacionamento com pensamento de futuro pra você, sim. Mas, cuidado com essa onda de aventura, tá? Essa questão que os pássaros também vêm falando de aventuras, pra você não se aventurar demais, né? E segura, como se diz o outro, a periquita, né, querida? Porque, assim, uma coisa é você ir de cara, tá? Você tá aí arrependida por alguma razão. E outra coisa é você, além de ter feito muito rápido, achar que você tem que virar de cabeça pra baixo pro lado do armário, dar pirueta pra segurar o homem. Aí é pior ainda, né? Porque uma coisa é você já ir de cara, né? Não tô falando que você tem que dar uma de virgem, não. Uma outra coisa é aquele pensamento de mulher, que eu também já tive, tá? Não vou negar pra vocês. Aí eu vou virar de cabeça pra baixo, que eu vou segurar ele. Ou é com barriga ou com sexo. Segura, segura, mas lá na frente você pode arrepender. Porque, de repente, a pessoa fica no seu pé, dependente de você. E a relação, em vez de tomar o caminho do amor, que é a coisa mais firme que tem o amor, a gente precisa pra manter uma relação muito mais de amor do que sexo. Porque o sexo, ele diminui. Se você não ama verdadeiramente a pessoa, a vida fica insuportável. Então, se você dá muita vida pro sexo e foca muito no sexo e distrai muito o seu parceiro ou sua parceira com sexo, não vai dar espaço pra amor. Aí lá na frente vai dar ruim. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Vamos ver aqui em seguida. Só. Claurosa, Cláudio Silva Rosa, 9 do 11 de 1976. Vida amorosa, um amor gringo no pedaço pra confiar nele? Vamos ver, né? Amor é bom, né? Gringo também é. Agora, pra confiar nele, né, minha bem? Essa tá certa com a sua pergunta, né? Porque amor tem por aí, né? Mas se pode confiar, não sei. Amor gringo, mais do que confirmado na sua vida, você recebendo uma notícia, né? Um convite de felicidade, tá? Uma pessoa do estrangeiro, com certeza você deve tá falando com alguém. E vai sim ser uma pessoa, você vai receber um convite dessa pessoa de fora pra um convite de felicidade. O que você tem que ter um pouco de cuidado é que é a sua forma de receber as coisas. Assim, não tô dizendo um aspecto negativo, mas assim, não colocar muita energia em cima das coisas, veja as coisas, procura ver as coisas como elas são. Nem menos, mas nem mais, tá? Seja bastante realista, mas a felicidade vem pra você, que convite uma pessoa estrangeira. Mas eu tô dizendo assim, pra você não ser ingênua e tipo assim, o cara te convida pra você vir pra, digamos, pra Alemanha, tá? Aí você já vem apostando e tudo, já com toda certeza que isso, aquilo, e já cheio de plano, de repente, você cria uma expectativa tão grande, não que ele não fez tanto, não que não foi tão bom, mas que a expectativa que você criou foi tão enorme, que quando chegar, você vai achar que aquilo não foi o suficiente, vai se sentir decepcionada, porque você criou uma expectativa que não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você. A felicidade tá aqui, mas seja realista, bem pé no chão. E chegou a hora também, né? Na nossa idade, né, minha querida, não dá pra ficar aí fazendo, dando uma de iludida, não, né? Gente, por favor, dá licença, vou ter que abrir a porta e fazer alguma coisa, que tá um calor aqui, vocês não têm noção. O calor é que eu tô botando. Vamos ver se adianta aqui, né, abrir a porta. Tá uma noite tão maravilhosa lá fora, maravilhosa, vocês não têm noção. Noção. Ok, vamos seguir lá, dá seguimento. Só eu, Vitória, 22 do 11 de 2002, quero saber se tem emprego no caminho. Vamos ver, Vitória. Olha, eu vejo você no momento com bastante conflito, tá muito preocupada com questão de trabalho, ansiosa pra receber uma notícia de trabalho, muito ansiosa, tá? Muito preocupada, mas eu tenho notícia boa pra você que saiu aqui o livro Aliança e a Árvore. Ou seja, por mais que esteja difícil de você acreditar no momento, seja complicado, a hora que chegar, vai chegar algo bom pra você e algo estável, né? Não é um bico assim que você faz aí só o fim de semana, não. Eu vejo aqui, você realmente é essa situação que você está no momento, mas ela vai mudar e vai mudar lindamente, tá bom? Não fica preocupada não, porque aqui, ó, o livro, a notícia certa, Aliança, fechando o emprego e a Árvore, que é um símbolo de estabilidade no caso. Madre mia, que calor, ombreza, esta feira eu tô voltando pra Alemanha, gente, vocês não têm noção, como eu tô com saudade do meu cãozinho latino. Tadinho, diz que ele tá tão triste, porque o cachorro, ele não entende, né, que a gente tá viajando, ele acha que a gente foi embora, né? Nossa senhora, mas eu vou beijar muito aquele peru, vou vir pra cá, acho que final de setembro sozinha, eu, meu perito. Mais ninguém. Vamos ver aqui. Serafina Savange, estou conhecendo um alemão, quero saber se quer algo sério comigo. Serafina Vem na massa, 5 do 10 de 1978. Bom, uma coisa eu já posso te falar aqui, tá? A vantagem de jogar a carta comigo, que vocês têm coach e carta, tá? Você tá conhecendo, já tá aí ansiosa se vai dar alguma coisa séria. Eu não sei quanto tempo que tem isso não, mas cuidado, ansiedade, a pressão demais atrapalha as coisas. Aí eu não tô fazendo pressão nele, tá assim, inconscientemente. Ele pode não tá consciente que você tá pressionando, mas você tá pressionando através do consciente. Então, salta, dá o seu melhor, conhece esse homem bem e as coisas fluirão naturalmente. Mas vamos ver o que a Esmeralda diz. Olha, de fato é um relacionamento que tem tudo pra dar certo, tá? Convite de felicidade. Mas, se você ficar com ele, ou continuar com ele, ou firmar com ele, você vai ter bastante conflito, tá? Bastante conflito, bastante problema. Eu não diria que ele é uma pessoa que veio pra ficar, não. Que vai fazer diferença na sua vida, não. Então, é uma pessoa que, a princípio, vem com esse pensamento de felicidade pra você, mas traz consigo também muitos conflitos. Vai chegar um ponto que você vai querer, você vai ter que decidir. Continua nessa, não continua. Então, conflito pode ser. Você se entrega pra ele totalmente aí, no virtual, à distância. E você começa a ficar muito insatisfeita, né? Criar muita expectativa, cobrança, né? E aí, ele vai se revelar assim como ele é. Porque você não conhece ele, mas ele vai se abrir. Quando ele se abrir, ele vai se revelar pra você, assim como ele é. O lado negativo dele, você vai conhecer bem se você continuar nesse relacionamento. Então, não coloca pressão que venha pra você aquilo que for melhor pra você. Se não for esse, será uma outra pessoa. Mas, a princípio, né? Você continua, observa, né? E não aposta tudo, não solta tudo e fica mais assim na sua, né? Não coloca muita expectativa, não. Porque a sua própria ansiedade, a pressão psicológica, assim, inconsciente, pode transformar essas coisas num caminho mais negativo, né? E aí, bom, agora acabou as perguntas aqui, minha gente. E vamos ver se tem pergunta aqui. Tem aqui. Pera aí, tem uma... Débora Kamerai, 2022, Vivian. Vai demorar pra mim encontrar um novo amor? Débora Kamerai, 22, de 1977. 74. Vamos ver, minha querida. Você vai demorar pra aparecer um príncipe pra você. Demorar é relativo, né? Porque um mês pode ser muito tempo. Dois meses pode ser tempo demais. Um ano pode ser muito tempo. Demorar é relativo. Depende da sua necessidade de estar com alguém. Se você tá ansiosa demais pra ter alguém na sua vida, isso aí pode te atrapalhar e muito dessa pessoa chegar. Então, deseja, emana e solta. Que ele vem. E sai exatamente o que eu tô te falando aqui, tá? Soltar, desejar. Se conectar com a espiritualidade. Que espiritualidade chamando pra você, tá? Pode vir, sim. A única dificuldade é que você fica colocando muita ansiedade. Mas a chave vem aqui confirmando. Êxito pra você é abertura de caminho. Eu diria até que você vai ter várias opções. Conhecer uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Ao ponto de você querer decidir com quem que vai ficar. Então, pode ser que você conheça alguém em breve. Mas, em seguida, você conheça uma outra pessoa. E você vai ficar entre uma coisa e outra, assim. Pelo menos no pensamento. E vai decidir. Seus caminhos estão abertos. A única coisa que você precisa alinhar aqui na sua vida, imediatamente, é a sua espiritualidade. Né? Pra você ter uma estabilidade. Talvez você tenha aí algum... Algo no seu psicológico, alguma tristeza. Algo que aconteceu no passado, sua via ou vez. Ou algum acontecimento que isso pode te atrapalhar. Uma coisa que você não pode. É depositar num novo amor. A cura de qualquer coisa que você tenha passado na sua vida. Quem cura é a gente mesmo através de Deus. Entendeu? Deus tá dentro de você e vai te curar. Vai te ajudar. Mas não deposita no outro, tá? Eu quero encontrar alguém pra me ser feliz. Eu quero encontrar alguém pra não ficar mais sozinha. Eu quero encontrar alguém pra eu... Sei lá. Ter alguém na minha vida, né? Que assuma alguma coisa na minha vida. Que me ajude. Isso e aquilo. Para com esse pensamento, gente. Esse pensamento é um pensamento muito equivocado. Quanto mais independente for o pensamento da gente, melhor é. As coisas fluem muito melhor. A gente não necessita de alguém na vida da gente pra isso e aquilo e aquilo outro. A gente precisa, sim, de ter alguém que, né? Forme um junto com a gente. Uma outra metade que serve com a sua metade, com todas as diferenças que tem, mas que tem algo em comum pra ser feliz. Mas não um ombro, né? Um encosto, como se diz um outro, né? Um curador de tristeza, né? Uma pessoa que vem pra te curar. Não pensa nisso, não. Quem cura é Deus e você, através de Deus. Tá? Vamos ver aqui. Bom, não tem mais perguntas, minhas queridas. Vai dar 11 horas da noite. Vou deixar uma mensagem individual. Entrou mais uma pergunta aqui. Vou responder essa. Rafa, 2021, vida amorosa. Rafa, você não colocou a sua data de nascimento completa, né? Você colocou aqui 2021. Você teve um dia que você nasceu, né? Um mês e data. Bom, espero que vocês tenham ficado satisfeitos, satisfeitos, né? Com a leitura ao vivo com a cigana. Quem deixou as perguntas aqui nos comentários tem aí a vantagem. Que ficou gravado, pode assistir. Como eu disse, coopere com esse vídeo, que eu vou baixar ele daqui a pouquinho. Vou subir ele no YouTube. Se eu não subir hoje, eu subo amanhã. Porque eu tô morrendo de sono. Não sei se vocês estão percebendo, porque os meus olhinhos estão fechando. E vai lá, dá uma curtida no vídeo. Deixa um comentário. E fiquem aí atentos, que eu vou tentar fazer terças-feiras uma live aqui. O horário eu não vou prometer pra vocês. No horário de 10 horas. Mas vocês estão vendo que eu tô com sono, então eu tenho que fazer mais cedo. É um horário que talvez pra vocês não seja muito conveniente que muitos trabalhem. Mas eu vou fazer um post. Vou colocar aqui no Instagram. Pra vocês colocarem a pergunta de vocês aqui no post. E eu respondo na live. Se vocês puderem comparecer, maravilha. Então espero que eu tenha respondido aos anseios de vocês. Que deixaram aqui a pergunta. E vamos que vamos. Ok. 12 de nove de 2021. Vida amorosa. Olha, eu vejo sua vida amorosa aqui bastante conturbada. O que eu quero dizer com conturbada, né? Eu acho que você teve alguns relacionamentos na sua vida. Eu diria aí mais de dois, tá? Eu vejo aqui muitos ciclos que se fecharam. Outros que entraram. Vejo você assim, uma pessoa que se apaixona com muita facilidade. Essa égonha que vem confirmando pra você. Muita felicidade. Mas ainda movimento. Você ainda vai conhecer muita gente na sua vida. Ou seja, você pode até estar num relacionamento, numa paquera. Que seja, mas... Digamos que você é uma mulher com a gíria aberta pra homem. Vai sempre estar entrando alguém na sua vida, tá? Mas aqui que me aparece é o anseio que você tem muito grande. De firmar e construir algo com alguém pra uma felicidade. Aí eu vou te responder aqui a mensagem da cigana pra isso, né? Você tem esse desejo. Como é que vai ser isso? É, o desejo de ter um lar, de ter uma vida direitinha, como se diz o outro. Mas pra isso você tem que trabalhar. E ter uma muito, 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 muito cuidado com uma pessoa do sexo feminino. O que pode ser uma pessoa mais velha é uma pessoa de pele mais clara. O que essa pessoa quer dizer aqui na sua vida, vendo com a leitura dessas três casas, que é uma pessoa que pode estar querendo impedir você ter uma felicidade. O que é uma felicidade? Uma vida estável, tá? Um relacionamento, um casamento, construir uma família. Uma pessoa que, eu diria, que sente muita inveja de você. No caso, essa pessoa não é uma pessoa que quer te proteger. Ele é uma pessoa que fica, assim, com medo de você estar muito bem, feliz, e se sente desconfortável de te ver feliz. Isso se chama inveja, né? Então, cuidado, observa. Se você sabe identificar essa pessoa, tenha mais, assim... Cuidado que eu digo, assim, né? Mantenha certa distância, que não seja física, mas interior. Não compartilhando da sua vida, evitando ao máximo, né, gente? Porque, assim, a gente não é obrigado a conviver com pessoas que a gente sabe que não quer o bem da gente. Então, não é pecado você se afastar das pessoas. Eu estou fazendo ressonância harmônica, automaticamente as pessoas se afastam e, automaticamente, a gente perde o interesse a certo tipo de bate-papo. Então, se eu tinha hábito de encontrar fulano nesse canto para bater papo, eu já vejo que não vai me caber. Não que eu seja melhor, mas que eu estou numa outra vibração, numa outra vibe. Vou falar de quê? Assim, fulano, a pessoa gosta de sair, curtir, beber e comer. Eu nunca fui de encher minha cara, mas as pessoas acham que você se torna uma pessoa chata se você cria hábitos novos, né? Eles não entendem que, para a pessoa, é uma evolução, tá? Não estou falando que é bom para todo mundo, mas se você troca a sua energia, a sua vibração, a sua forma de pensar, o mundo, a sua forma de viver, isso pode incomodar as pessoas, entendeu? Então, assim, elas vêm e vão na vida da gente. Não se preocupa com isso, porque se é uma pessoa que está perto de você, uma pessoa muito ligada a você, vai uma e vem outra. Assim é a vida. Ciclos abrindo e fechando. Bom, deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Se tem mais uma pergunta, eu vou responder e em seguida eu vou fechar, porque ainda vou subir esse vídeo no YouTube. Então, foi isso, minha gente. Então, eu dei a oportunidade para todos vocês de vir aqui no feed, olhar o post e deixar a pergunta de vocês. Vocês viram que eu respondi de todo mundo. Algumas que entraram aqui, respondi também. Fiquem atentas, que na próxima semana, com certeza, eu farei uma outra live. O horário eu não posso prometer, por isso é que eu vou postar. Vou fazer o post antes para vocês deixarem a pergunta de vocês. Então, peço novamente, vai lá e coopera com o vídeo. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida para me motivar. Está aqui, solando, quase 40 gaussos fazendo esse vídeo para você. Agora eu vou descansar. Descansar não, ainda tem que subir o vídeo no YouTube. Um beijo no coração de vocês. Que Santa Sara, Cali Padroeira, protetora do povo cigano, cigano esmeralda, cigano ruan e afalanche de ciganos de luz, traga muita luz na sua vida e muita prosperidade. Tchau, gente. Boa noite. Você baixa aqui para mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.